Próximo 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 Obrigado. 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 Estende o braço, vai subir com a perna de cada vez, vou tentar levar a maior direção do meu pé, porque ele é bem estendido. E aí eu vou alternar. Com a minha contagem, eu estende o braço e a perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, nove, oito, sete, seis, sete, quatro, três, três, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 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 set Sobre o coração esquerdo, ok? Até mais tarde. Para. Um. 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 Dois. 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 Três. 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 Quatro. Três. Quatro. Quatro. Cinco. 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 Mais um. Vamos chutar dois movimentos, tá? O primeiro, eu vou subir abraçando o joelho. E o outro eu vou subir. Muito bem. Um. Um. Dois. Dois. Tenho braço pra trás. Dois. Tenho. Dois. Corre. Para. Um. 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 Dois. 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 Três. 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 7 8 8 8 9 10 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 15 15 15 15 15